Tanto que eu te amei e você não me valorizou, agora eu tô solteiro e ninguém me segura mais Quando eu te conheci, logo eu me encantei Como você era linda, eu me apaixonei Fiz tudo por você, mas você não deu valor Quando você foi embora, nem pra trás olhou Você trocou o nosso amor por uma bobagem Isso não se faz com ninguém, foi uma sacanagem E agora meu nome está sujo na boca do povo E eu não te quero mais em pintada de ouro Me esqueça, não te quero mais Contigo era um passo pra frente e dois para trás Me esqueça, não te quero mais Agora que eu tô solteiro e ninguém me segura mais Fiz tudo por você, mas você não deu valor Quando você foi embora, nem pra trás olhou Você trocou o nosso amor por uma bobagem Isso não se faz com ninguém, foi uma sacanagem E agora meu nome está sujo na boca do povo E eu não te quero mais em pintada de ouro Me esqueça, não te quero mais Contigo era um passo pra frente e dois para trás Me esqueça, não te quero mais Agora que eu tô solteiro e ninguém me segura mais Me esqueça, não te quero mais Me esqueça, não te quero mais Contigo era um passo pra frente e dois para trás Me esqueça, não te quero mais Agora que eu tô solteiro e ninguém me segura mais Sim, não te quero mais Sim, não te quero mais Essa é a Pajapipe Pra tocar para...